120 bilhões de reais vão ser investidos nos próximos 10 anos para garantir o acesso a água de qualidade e esgoto tratado. As novas regras do saneamento vão beneficiar 30 milhões de pessoas. Os decretos assinados pelo presidente Lula alteram a lei que define as diretrizes para o saneamento básico no país. O chamado marco legal do saneamento foi aprovado em 2020 e estabeleceu uma meta. Água potável em 99% das casas e coleta de esgoto em 90% até 2033. Mas, de acordo com o governo, as regras atuais fizeram com que 1.113 municípios tivessem seus contratos declarados irregulares, causando a interrupção de serviços e investimentos. A revisão e modernização do marco legal do saneamento é mais uma grande conquista que este governo proporciona para a população brasileira. Especialmente para aquela parcela que vive em localidades carentes de serviços essenciais de saneamento básico. Dentre as mudanças estão o fim do limite de 25% para a realização de parcerias público-privadas pelos estados. E a prorrogação do prazo para a regionalização até 31 de dezembro de 2025. A síntese do decreto é facilitar investimento público e investimento privado. E facilitar a parceria do setor público com o setor privado. Hoje, toda a empresa pode, todos os seus contratos, fazer parceria com o setor privado. Isso vai aumentar as possibilidades do investimento privado e da participação das empresas privadas na parceria com as empresas públicas. A mensagem é essa. O que nós queremos é mais investimento, mais emprego, mais água, cidades sustentáveis, esgotamento sanitário. Com os ajustes, a expectativa é atrair investimentos de cerca de 120 bilhões de reais para a universalização dos serviços. O sucesso desse decreto e o sucesso dessa política será de cada um de nós que estamos aqui e de milhões que não estão aqui, mas que serão beneficiários porque não precisarão mais pisar em esgoto a céu aberto na sua cidade, na sua rua ou no seu bairro.